Nesse tutorial você vai aprender a como consultar valores a receber pelo Banco Central. Vamos lá? Você vai acessar esse site aqui, você vai colocar o tipo de documento, no meu caso é CPF. Colocou? Você vai colocar aqui agora a data de nascimento, data mês e ano. E agora clique na opção consultar. Você pode fazer isso também usando o seu CNPJ. No meu caso, não foi encontrado valores a receber para os dados informados. Caso você queira fazer uma nova consulta, você pode clicar aqui nessa opção. E caso você queira sair, só clicar aqui. Tem dúvida sobre algo? Use o campo de comentários desse tutorial para tirar sua dúvida.